Que um teto violado é uma outra proposta de Luiz Gonzaga. Lua, asa branca de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. Eu me lembro agora de um fato muito expressivo. O assistente de produção desse programa, nosso companheiro Ingo Reinaldo, retornou recentemente da Europa. E ele nos escrevia, e em todas as cartas falava do som, mas do autêntico som brasileiro. Da música de Luiz Gonzaga, da música de Humberto Teixeira. Mas ele falava também de Zé Dantas. Asa branca, você não tem nada que cite a Asa branca em conjunto, em parceria com Zé Dantas? Sim, a volta da Asa branca. Já faz três noites que o norte tá na feia. Asa branca, ouvido rompo e roubando. Já bateu o asso e voltou pro meu sertão. Sai, ai, eu vou-me embora, vou cuidar da plantação. Já bateu o asso e voltou pro meu sertão. Sai, ai, eu vou-me embora, vou cuidar da plantação. A seca fez o desertar da minha terra. As filhas bem que deu pra agora, celebrou. E manda surpreendor, ser do som, sertão da sua, e a terra dos homens de um trabalhador. E manda surpreendor, ser do som, sertão da sua, e a terra dos homens de um trabalhador. Música Música